Hello guys, how are you today? Como vocês estão hoje? Bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa apostila e eu preciso que vocês peguem o book de vocês aí na page number 10, página 10, ok? Nós vamos dar continuidade hoje sobre o there be, só que hoje nós vamos estudar as formas negativa e interrogativa delas. Bom, só pra gente relembrar, o there be é o uso do there is e do there are, certo? O there is a gente usa pra quando é singular, quando você tem uma coisa e geralmente vem o azinho ou o en depois, né? Por exemplo, there is a house in my city. There is a house in my city. Tem uma casa na minha cidade, uma só, there is. Agora se eu quero usar o there are, que é pra plural, duas coisas ou mais, eu posso usar como, por exemplo, there are five apartments in my city. Então tem cinco apartamentos, existem cinco apartamentos na minha cidade. There are five. Não necessariamente eu preciso usar um número, né? Depois do there are, eu posso usar, por exemplo, o meu substantivo no plural. Por exemplo, there are animals in the forest. There are animals in the forest. Ok? Tem animais. Eu usei o substantivo animal no plural. Animais, animals. Ok? Então aqui hoje, dando continuidade, no there is e o there are, nós temos aqui eles na forma negativa e interrogativa. Tá? Então vamos lá. Acompanhe essa tabela aqui comigo. Pra gente fazer o there is e o there are, que é o sentido de ter, de existir, na forma negativa, a gente precisa colocar simplesmente o not depois do is ou do are, como a gente vê aqui nessa forma completa que tá aqui. Tá? Então se eu quero falar que não tem um quintal na minha casa. Se eu quero falar que não tem um quintal na minha casa, como ficaria? There is not a yard in my house. Não tem um quintal na minha casa. Mas eu também posso usar a forma contraída, que é quando você não precisa escrever tudo. Is not. Eu tenho aqui, ó, na segunda coluna, a forma contraída. Que eu posso contrair de duas formas. Eu posso contrair o is junto com o there e escrever o not. Ou a forma mais comum que a gente vê é contrair o is com o not, juntar os dois. Essa segunda forma aqui, ela é a mais comum, tá? De vocês verem por aí nos livros e tudo mais quando vocês forem estudando. Essa é a que vocês vão ver. Mas se você quiser escrever da primeira forma, também tá certo. As duas formas estão certas. Então, se eu quero falar que não tem um quintal na minha casa, só que agora de forma contraída. Como que eu vou fazer? There isn't a yard in my house. There isn't a yard in my house. Certo? E a gente aqui tem agora o uso there are, só que no, na negativa. A gente usa there are not. Mesma coisa. Eu coloco o not depois do are, assim como a gente fez no de cima, no uso do there is. Se eu quero falar que não existem animais na minha casa, né? Não existem animais, não tem animais na minha casa. There are not animals in my house. There are not animals in my house. Não tem animais na minha casa. Agora, eu tenho a forma contraída. Que eu posso usar com there aren't. There aren't. Se eu quero falar que não existem animais na minha casa, só que agora de forma contraída. There aren't animals in my house. There aren't animals in my house. Certo? E aí, eu dei aqui mais dois exemplos usando o there isn't e o there aren't. Ok? Eu sempre vou usar mais a forma contraída pra vocês, tá? Até pra vocês irem se familiarizando com pronúncia e tudo mais. Que é o que é mais comum da gente ver. Exemplo aqui usando o there is. There isn't an apple in my fridge. There isn't an apple in my fridge. Não tem uma maçã na geladeira. Olha aqui o uso do an, de novo, tá? Que significa um ou uma. É um artigo. E o uso do there aren't, there aren't apples in my fridge. Lembra que eu falei pra vocês que no there are a gente não necessariamente tem que usar um número? A gente pode simplesmente usar o plural do substantivo. Que foi o caso aqui de apples. Então, maçãs. Certo? Uma maçã, apple. Duas maçãs ou mais, apples. E aí, pessoal? Agora a gente vai pra forma interrogativa. Bom, a forma interrogativa é tão simples quanto a negativa. Na forma interrogativa, a gente precisa apenas colocar o is ou are no começo da sua frase inteira e repetir o resto. Não esquecendo de colocar o ponto de interrogação no final da sua pergunta, né? Isso é importante. Então, se eu quero perguntar se tem um banheiro na sua casa, aí eu vou fazer essa pergunta como? Usando agora o there is só aqui na interrogativa. Is there a bedroom in your house? Ah, eu falei banheiro, né? Então, is there a bathroom in your house? Tem um banheiro na sua casa? Is there a bathroom in my house? In your house. Percebam aqui, que eu coloquei em vermelhinho no exemplo. Que o is vem pro começo, o there vem logo em seguida e depois o resto da sua frase normal. Como se você fosse fazer na afirmativa. Só inverte esse uso do there is aqui, onde o is é pra frente e o there, ele fica na segunda posição. Is there a bedroom in your house? Tem um quarto na sua casa. E aí você tem duas formas pra responder. Você pode responder de forma longa ou curta. Eu vou ensinar pra vocês aqui primeiramente a forma curta. Se você quer falar que sim, que tem um banheiro na sua casa, yes, there is. Se você quer falar que não, no, there isn't. Ou no, there is not. Então, você pode usar o isn't contraído ou is not, como vocês aprenderam aqui em cima. Com a forma escrita completa. E agora, se eu quero perguntar, usando o plural agora, eu quero perguntar, por exemplo, vamos seguir esse exemplo que eu dei aqui, se tem animais na sua casa. Como que eu perguntaria, tem animais na sua casa? E aí você também tem duas formas de responder. Se sim, yes, there are. Se não, no, there aren't. E aí, pessoal, eu coloquei aqui pra vocês, também, como eu coloquei em cima, invertido aqui, o are, vem primeiro, porque é uma pergunta, depois o there. E aí a gente tem o ponto de interrogação. A gente não pode esquecer do ponto de interrogação. Na hora que você for fazer a pergunta, você precisa colocar uma entonação também de pergunta. Então, essas são as formas negativa e interrogativa do there is e do there are, ok? Bem simples, nada de difícil. E aí a gente vai voltar lá pro nosso book, na page number 10. Nesse primeiro exercício aqui, Então, vocês vão ter que ouvir novamente a track 16, a track 16, né, a faixa 16, o áudio. E vocês vão ter que completar, de acordo com a fala dela e dele, qual é a combinação certa. Como que eles vão falar lá? Ah, o there is, não, não vamos supor que no áudio ele fala There is a big living room. Tem uma grande sala de estar. Se ele falar there is a big living room, você vai ligar o there is com a big living room. Você tem que ligar exatamente da forma que eles vão falar lá no áudio, beleza? Então, essa é a primeira atividade que vocês vão fazer. Eu vou deixar o áudio disponível lá no portal pra vocês. Depois, no number two, a gente tem que complete the chart. A gente tem que completar essa tabelinha aqui. Por exemplo, na forma positiva, né, que a gente fala que é afirmativa, no singular nós temos there is, certo? E a forma curta é there's. Na forma completa aqui, do plural, o que que tá faltando aqui depois do there? Tem uma palavrinha faltando. E a gente não tem a forma curta, então aqui onde tá o traço você não vai completar nada. Depois nós vamos pro singular novamente. Aí agora na negativa. Pra você fazer a forma completa do singular, o que que tá faltando aqui depois do there? E depois a gente tem o plural, que é there are not. A forma curta, que é a contraída que a gente fala, é there isn't. E a do there are é o quê? Você vai colocar aqui dentro como que é a forma contraída do there are na negativa, certo? Agora esse aqui, na number three, vocês vão poder responder em português, tá bom? Não tem problema. Vocês não vão precisar ouvir esse áudio de novo, porque é só você entender a explicação que eu dei. O que que acontece com o there is e com o there are quando você faz uma pergunta? O que que acontece com ele? E aí você vai escrever o que que acontece. O que que acontece com o there is e com o there are, que eu expliquei logo atrás, é só voltar um pouquinho o vídeo. E você vai escrever um exemplo aqui. Pode ser ou com o there is ou com o there are, ok? Você vai escrever só um exemplo de como que você faz uma frase na interrogativa, certo? Depois, continuando, nós vamos para page 11, página 12. E aí, nós temos aqui, ó, complete the diagram. Nós vamos completar esse diagrama aqui. Questions and short answers. Perguntas e respostas curtas. Como que eu faço aqui, no primeiro quadro, como que eu faço essa pergunta aqui, sabendo que é no singular, que tem um asinho aqui, ó. Eu quero perguntar se tem um jardim na casa. Qual é o verbo to be que eu vou colocar aqui? O is ou o are? Vocês vão escrever ele aqui. E aí, para responder, a gente tem dois tipos de respostas. Yes, there is. E no, para quando é negativa, qual é a outra resposta que a gente pode dar? Vocês vão completar aqui. Depois, nós estamos perguntando se tem dois quartos. Tem dois quartos? Two bad words. Tem dois quartos? Qual é o verbo to be que você vai colocar aqui? Is ou are? Você vai escrever. E nas possíveis respostas, nós temos yes, there, o verbo to be, que você fez a pergunta. E no, there aren't, que é na forma negativa. Pessoal, isso é regra. Sempre que você tem uma resposta usando there is, significa que a sua pergunta vai ser is there. Se você tem uma resposta usando there are, significa que a sua pergunta vai começar com are there. Não tem como você perguntar no plural e responder usando o singular, gramaticamente aqui, né? Então, bastante atenção com isso aí. Depois, aqui, na number one, vocês vão ter que escrever frases com as palavrinhas que estão aí embaixo, usando o there be, certo? Usando o there is ou o there are. A gente sabe aqui, por exemplo, que posters, né? Que são quadros na parede aqui, tá no plural, certo? E eu quero falar, n significa nenhum, tá, pessoal? Então, é negativo. E eu quero escrever aqui, todas são frases negativas, na verdade. Vocês vão ter que escrever. Ou vocês vão usar there isn't ou there aren't, certo? Todas as frases, vocês vão ter que usar isso. Lembrando que essas palavrinhas, elas não estão misturadas. Vocês só precisam escrever o que tá faltando. Eu quero falar aqui nessa primeira frase que não tem posters na parede, não tem quadro, não tem nada na parede. E posters tá no plural. Para o plural, qual é o there be que eu uso? O there is ou o there are? Eu uso o there are. E eu sei que aqui agora é na negativa porque ele pediu pra fazer na negativa. Então, como que vai ficar essa primeira frase minha? There aren't ou there are any posters on the wall. Não tem nenhum poster, nenhum quadro na parede. Então, eu vou sempre usar a negativa. Então, suas frases ou elas vão ser there isn't ou elas vão ser there aren't. E aí você tem que ver. Ah, se tem aquele azinho ou a any, significa que é uma coisa só. Então, você vai usar there isn't. Se tem o s no substantivo ou se tem um número de coisas, você vai usar there aren't ou there are not. Aí fica o critério de vocês escolher a melhor forma de escrever, tá bom? Depois, no número 2, look at Anna's house and complete the conversation. Então, aqui a gente tem a casa da Anna, a casinha dela. E a gente tem que completar essa conversa aqui, certo? Então, vamos começar aqui, ó. Eu tô vendo que a primeira pergunta é uma pergunta. A primeira bagunzinha é uma pergunta. E eu tenho o número 2 aqui, ó. Número 2. Ele, então, quer perguntar se tem dois quartos na casa dela. Como que ela vai fazer essa pergunta sabendo que é plural? São dois. Are there two bedrooms in your house? Então, ele vai usar aqui, are there. E aí, pra responder, lembra que eu falei pra vocês que você pergunta com are there? A sua resposta tem que ser com there are? Pois é, ela tem que responder aqui, ó. Se tem dois quartos na casa dela, vocês vão olhar aqui, tem dois quartos. Tem dois quartos, ó. Um quarto aqui e um quarto aqui. Se tem, então a gente vai responder. Yes, there are two bedrooms in my house. Que já tá escrito aqui. Então, perguntou com there are, responde com there are. Agora, aqui, no segundo balãozinho, your house ficou meio vago, né? Sua casa. Mas o que ele pode perguntar? Bom, a gente vai ter que olhar a resposta dela. Olha a resposta dela. Two bathrooms in my house. Dois banheiros na minha casa. Se ela tá respondendo que, alguma coisa sobre dois banheiros na casa, o que ele pode perguntar? Ele pode perguntar, tem dois banheiros na sua casa? Então, vocês vão escrever aqui, nesse espaço. Are there two bathrooms in your house? Ela vai responder, mas tem dois banheiros na casa dela? Vamos ver se tem. Bom, só tem um. Então, ela vai responder que não tem. No, there aren't two bathrooms in my house. Então, não, não tem. No, there aren't. Depois aqui, a gente vai ter que montar a pergunta inteira. A garden in my house. Um jardim na minha casa, né? A gente, se ela tá falando de jardim, a gente vai ter que perguntar a ela se existe um jardim na casa dela. Então, como que eu vou perguntar, sabendo que agora é singular, tá vendo o Azinho aqui? Um jardim. Como que eu vou fazer essa pergunta pra ela? Is there... O menino aqui vai fazer, né? Nesse quadro. Is there a garden in your house? Tem um jardim na sua casa? Is there a garden in your house? Ela vai responder se tem ou se não tem. Vamos ver se tem jardim na casa dela? Não, não tem jardim. Então, o que ela vai responder se não tem? No, there isn't a garden in my house. Não, não tem jardim na minha casa. E aí, na última pergunta que ele vai fazer, aqui, a gente vai ter que montar a pergunta também. E aqui, a TV in my bedroom. Ela tá falando sobre uma televisão no quarto dela. E é singular novamente, ó. Perceba um Azinho aqui. Então, como que eu vou perguntar pra ela se tem uma televisão no quarto dela? Is there a TV in your bedroom? Is there a TV in your bedroom? Tem uma TV no seu quarto? Vamos ver se tem uma TV no quarto dela? Sim, tem aqui, ó. A TV no quarto, né? Como que a gente pode responder? Se tem uma TV? Yes, aqui agora, né? Yes, there is a TV in my bedroom. Yes, there is a TV in my bedroom. Depois, terminando aqui, essa page, vocês vão para a page 12, página 12, e a última página que vocês vão fazer. E aí, nós vamos fazer aqui esta página toda. Então, vamos lá. A gente tem que completar esse diagrama aqui com o uso do there is, né? Ou do there are. Na afirmativa, pessoal, no singular, o que que tá faltando aqui? É o is. E no plural, o que que tá faltando aqui? É o are. Então, ficaria there is e there are. Na negativa, vocês vão fazer sozinhos. Como que fica aqui no singular? Só que percebam que aqui dentro tá na forma completa. Então, vocês vão ter que escrever aqui na forma contraída. Como que vai ficar na forma contraída aqui? No singular. E no plural? E depois, pra fazer pergunta? No singular. Como que você faz uma pergunta no singular? E como que você faz uma pergunta no plural? Ok? Depois da sessão Let's Talk, vocês vão fazer esse aqui. Vocês não vão precisar entrevistar ninguém. Façam sobre vocês mesmos. Então, vocês vão fazer só a primeira coluna. A segunda coluna não é necessário fazer. Porque vocês vão fazer só sobre vocês. What's your home like? Como que é a sua casa? Você vai responder aqui. Como que é a sua casa? Como que é seu lar, na verdade. Porque se você morar no apartamento, não é house. É apartment. Letter B. In your opinion, is it better to live in a house or in an apartment? And why? Na sua opinião, aqui na letra B, que você vai responder. É melhor viver numa casa ou num apartamento? E você vai responder por quê? Por que é melhor viver numa casa ou num apartamento, de acordo com a sua opinião? Letra C. Is your house or apartment big or small? A sua casa ou apartamento? É grande, big or small, pequena? Small. E na letra D, letter D. What are your responsibilities at home? Quais são as suas responsabilidades em casa? Ah, teacher, I clean my bedroom. Eu limpo meu quarto. ou I wash the dishes, eu lavo os pratos. Ou I make my bed, eu faço a minha cama. Ou I just study, eu só estudo. Então, isso é de acordo com cada um de vocês. Right? E aí, aqui pra gente finalizar, na sessão reading time, a gente vai fazer uma revisãozinha do vocabulário que a gente viu antes, né, nas partes da casa, e furniture, que era a mobília da casa. Vocês vão ter que colocar os nomes aqui dessas, dessas, dessas imagens em cada uma delas. Por exemplo, a primeira imagem que é, qual dessas palavras aqui? Vocês vão colocar, ok? So guys, we finished our class today, nós terminamos a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, se você não conseguir entender, é só entrar em contato comigo, ok? See you! E aí? Obrigado.